Vou falar de um assunto aqui que interessa a todo mundo, pedestre, motorista, ciclista, motociclista. Acidentes de trânsito entre sábado e domingo fizeram oito pessoas encaminhadas a hospitais aqui do Distrito Federal e uma delas morreu. Olha isso. O final de semana foi marcado por vários acidentes de trânsito no Distrito Federal. Em um deles, um carro de passeio bateu numa barreira de concreto na DF-095 na pista sul da estrutural. Quatro pessoas estavam no automóvel. Todas foram encaminhadas para o hospital. Uma das vítimas estava em estado grave. Outro acidente registrado pelo Corpo de Bombeiros foi na DF-001, quilômetro 16, logo depois da barragem do Lago Paranoá. Um carro bateu de frente com um poste. Só um motorista de 38 anos estava no veículo. Ele foi levado para o Hospital do Paranoá em estado estável. Uma pessoa foi atropelada no eixo L, na altura da 206 Sul, e está no hospital em estado grave. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima tem 31 anos e estava inconsciente, com muito sangramento na região da cabeça. O condutor do veículo, de 46 anos, foi avaliado e não apresentava ferimentos. Na DF-495, próximo ao monumento Solarius, em Santa Maria, o acidente foi ainda mais grave, deixou uma pessoa morta. Foi uma batida entre carro e moto. Segundo o Corpo de Bombeiros, a condutora do veículo era uma senhora de 60 anos. Ela foi levada ao hospital apenas com escoriações nas mãos. Já o motociclista de 53 anos não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.